Fala galerinha, beleza né, boa tarde pessoal, hoje a gente tá aqui pra gente executar a parte do projeto de combate a incêndio dessa UBS aqui em Itaberaí, né, então acompanha com a gente aí, a gente vai fazer a instalação de extintores de combate a incêndio, sinalização de rota de fuga, tá, acompanha o nosso vídeo aí. Boa tarde! Boa tarde! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.